Já aqui temos a Mónica Ferraz. Muito bem-vinda, Mónica. Bem-vinda. Já que tinhas vindo ao CC? Ui. Há muitos anos. Mas nem andavas tu aqui. Apesar, desde 2000. Porque tu tiveste uma paragemzinha, não foi? Sim. Por que fizeste essa paragem? Não é bem uma paragem. Eu estou sempre a trabalhar, nós estamos sempre a criar. Mas, de facto, eu mudei de país. Estou a viver em Zurique há três anos. E essa paragem parece uma paragem, mas não é. Para o público, não é? Para as pessoas que estavam habituadas a ver-te nos mesa. Exato. É um bocadinho difícil encontrarem-te. Mas o que é que tu tens agora novo para nos mostrar? Exato, hoje vês-me mostrar aqui o teu novo tema. Sim, sim. Aliás, eu tenho dois álbums. A solo. O primeiro álbum saiu em 2011, que é o Start's Top. Em 2014, o Love. E agora este novo single de estreia, que saiu agora dia 10 de maio. E é o Full. É um tema que representa esta minha paragem entre avos, mas entre 2014 e 2019. E eu quero saber porquê este nome. Porquê Full? Full. E porquê em inglês também? Porque em inglês, porque comecei, desde 2011, comecei a cantar em inglês. Para haver uma distância, um distanciamento entre os mesa e o meu trabalho a solo. Portanto, o meu primeiro single em 2011 foi o Go, Go, Go e o Golden Days. E esse distanciamento criou-me, deu-me este espaço, deu-me a minha carreira a solo, deu-me este espaço entre cantar em português. E que era a mesma voz, ia ser complicado, ia ser uma coisa esquisita, não é? Tinhas medo que as pessoas não te conseguissem separar da vocalista que eras? Sim, sim. Porquê? Não é separar, porque são dois projetos totalmente diferentes e tinham que ser distintos os dois, não é? Uma coisa sou eu a escrever, outra coisa sou eu a escrever com outra pessoa, não é? E os meus eram eu e o João, e aqui sou sou eu, sou sou eu, compositora e letrista. E vamos ver aqui o teu tema Full, a passar o videoclipo. E este videoclipo foi gravado lá em Zurique? Pois. Foi o Mathias Müller, é a Storyteller, é um filmmaker super conhecido em Zurique, trabalha para a televisão nacional, também faz um monte de documentários. E Gravelar, uma equipa incrível. Está muito giro o videoclipo. E porquê, assim, esta ideia, esta vibe, esta estética, parece que quase estás no céu? Ah, isto não é bem, isto é bem, isto é mais revolucionário, isto tudo trata de uma canção que fala de um casal que se separou, que era uma coisa muito bonita e de repente separou-se. E daí o stick, e daí o partir uma jarra com flores, que é quase como chamar de atenção quando tu te revoltas e tens um heartbreak, tens de mandar por fora tudo o que tu tens de mau ou de raiva. A música é a tua maneira de fazeres isso? De canalizares a tua raiva, o teu amor, o teu heartbreak, tudo? Tudo, tudo, tudo. Sim, basicamente eu escrevo muito sobre o coração, sobre tudo o que envolve, porque eu sou uma pessoa de muito de coração e sou uma pessoa que segue o coração e, portanto, faço isso. Vais ter um álbum novo agora, em breve? Em novembro. O que é que nós podemos esperar desse álbum agora? Olha, é quase um espelho da minha nova fase, da minha transição em Porto-Zurique. Não é fácil mudares a tua vida toda para um país totalmente diferente e radicalmente diferente. Sim. E depois de mudar com o meu filho, que tem sete anos, portanto, mudar com, não só eu, mas mudar uma vida de um pequenino. Não é assim, não é? Mudar um bocadinho. Qual é que foi a diferença mais chocante do cientista? Até na própria indústria musical, cá em Portugal e lá, deve ser gigante. Não, é diferente, é diferente o ritmo. É só o ritmo e o profissionalismo. São muito rígidos, são muito... Portanto, tudo funciona. Não há atrasos. Não há atrasos. Não há atrasos. Não há mesmo. É mesmo aquela história do relógio suíço. Sim, sim, sim. E eles são mesmo rigorosos com as horas e com tudo. E os músicos também. Eu, pela primeira vez, tive a experiência de gravar de manhã. Montes dos meus takes foram gravados de manhã. E aqui em Portugal seria impossível? Aqui não, aqui é quase impossível. Os músicos trabalham... Antes do almoço? Ui, isso já é muito cedo. Sim. Olha, este tema tem uma sonoridade muito diferente daquilo que nos habituaste, não é? E tu identificas-te mais com esta sonoridade? É, esta é a minha nova fase. É uma fase de... Eu comecei do meu casulo, digamos, do meu país e dos meus amigos, da minha família e fui para um país totalmente diferente onde eu não tenho base, não tenho família, não tenho amigos, não tenho... Sim. Quando tu moras na tua cidade. Comecei... Isto é quase como um amadurecimento, não é? Enriquece-te, transforma-te numa outra pessoa mais segura, mais capaz de fazer. Sim. Olha, o nosso tema de hoje do programa era que bandas é que vocês gostavam que voltassem? Tu, que bandas é que gostavas que voltassem? E temos este tema por causa das mesas também. Ah, olha... Que era uma banda que eu gostava... Deixa a ver... O que é que te inspirava? Ou ainda te inspira? O que me inspirava já morreu, que era o David Pauly e agora já não está cá. Não pode voltar. Pois é. Deixa a ver, mas portuguesas? Portuguesas também, que tenham acabado. Nós estávamos a falar dos forte testes, mas era meio a gozar, calma. Não, mas pode ser de salão. Não sei. Não faço ideia. Excesso? Os excessos? Pois é. Tu és dessa fase. Mas eu não me lembro. Tu devias adorar os excessos, não é? Não. Não? Não. Ah, ok. E tu pensaste a gozar também? Sim. Ok. Não, mas nada conto-te. Olha, onde é que as pessoas vão poder encontrar os teus discos, a tua música toda? Está no Spotify? Está, está por todo lado. Está em todas as plataformas digitais. E depois vai estar em novembro, quando o disco sair, vai estar Fnax e nas lojas físicas. Cá em Portugal. Fiz, sim. Mas virtual está. Sim, cá em Portugal, sim. Claro. E as tuas redes sociais, se quiseres passar? Também. Monica Ferraz Oficial. Instagram também. Monica Ferraz Oficial. Facebook. Muito bem. E Monica Ferraz Music.com é o meu site. Muito bem. Podemos te acompanhar por aí, não é verdade? Sim. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Monica. Foi bom. Obrigada. Obrigada.